Naquele bordel, deixam você pegar até uma cabra, com perdão da palavra. Sabe o que dizem sobre vocês? Dois copos! E rápido com isso! Por favor, senhor! Seja educado! Então eu levanto a cabeça e, como era esperado, ele bebeu meio barril em um gole. Geralt! Aqui! Ei, caixinhos brancos, você parece ser do tipo que sabe beber. Obrigado, mas fica pra próxima. Ei, não me faça implorar. Eu pago! Exibido. Claro que sou. Você não seria? Tempo é um brinquedo maravilhoso. E um grande tempero para usar em pão de mel. Então você estava ouvindo. Claro, ocasionalmente eu acho manipulação do tempo irresistível. Controlá-lo oferece tantas oportunidades deliciosas. Como temperar a sopa de alguns indivíduos indesejáveis com coisas apavorantes. Sério, quem é você? Ganter Odin, também conhecido. Não foi o que perguntei. Ah, então você prefere saber o que eu faço? Resumindo, dou às pessoas o que pedem. Pode-se dizer que eu realizo os desejos delas. Seria bastante nobre não fosse você demandar algo em troca. Essa é a lei do mercado? Não fui eu que formulei a frase, nada vem de graça. Você não é humano, isso é claro. Então o que é? Um demônio? Um din? Você quer realmente saber? Sim. Não, Gerald, não quer. Dessa vez eu vou te poupar. E não realizarei seu desejo. Todos que aprenderam meu verdadeiro nome agora estão mortos. Ou tiveram um destino pior. E ainda assim, eu preciso de você. Você realmente controla o tempo ou isso é só um truque? Que diferença isso faz? Muita. Digamos que o tempo sempre me fascinou. Então eu me ensinei como usá-lo melhor. De todas as coisas, por que o tempo? Geralt, existem quatro dimensões. Comprimento, largura, altura e tempo. Pelo que você queria que eu me apaixonasse? Largura? Ora, vamos. Então, a que devo o prazer? Eu queria dar os parabéns. Você se absorveu esplendidamente com Ogier. Na verdade, quase satisfez o seu débito. Eu deveria cumprir os três desejos dele. Fiz isso. É aqui que você remove a marca, pois estamos quites. Quase. Para cumprir os termos do contrato até o fim, você deve fazer mais uma coisa. Atrair Ogier para o templo de Lilvani. Nós nunca falamos disso. Ah, falamos? Como um homem do mundo, você deveria saber que cada contrato tem uma pegadinha ou outra. Letras pequenas que ainda assim mudam o significado do pacto. Isso se aplica a contratos orais também. Lembra-se que eu disse e cito, Acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta. Fim da citação. Hum, sim. Me lembro. Complete a sua parte do acordo e removerei a marca. Esta foi a última vez que você me interrompeu enquanto eu falava com alguém. Mas que diabo? Por que tem uma mosca na sopa? Estamos esperando, tentando achar você. Não te vi entrar. Como chegou aqui? Sou um bruxo. Velocidade sobre-humana é uma das minhas qualidades. Você jogou a mosca na minha sopa? Não. Agora escute bem. Fale para seu Ataman vir me encontrar no templo de Lilvani. É ao sul daqui. A entrada é em uma caverna. Que alvoroço é esse? Templo de Lilvani. Entendeu? Sim, entendi. Pare aí! A sua amiga, a médica, esteve aqui. Pediu para procurar por ela. Obrigado. Shani. Ah, Gerald. Ainda bem que está aqui. O que aconteceu? Alguém invadiu? Isso? Não. Só me preparando para ir. O quê? Quando? Para onde? Ah, não é o que eu queria te falar. Ao menos, não só isso. Mas... Estou partindo, Gerald. O Leste me chama. Eu vou para Caedwen. Nunca disse que ia se mudar. Nem mostrou intenção também. Eu não sabia que iria. Descobri essa manhã. Soldados bateram a porta. Falaram que Redania precisa de mim novamente. Não podia negar, simplesmente dizer não? Ah, talvez eu pudesse. Mas eu não queria. Tratar os feridos, esse é meu chamado. Não há lugar que precise mais de mim do que o fronte. Entendo. Alguma chance de nos vermos novamente? Algum dia, quem sabe? Tenho certeza. Então, aprendeu algo sobre o Ogierd? Bem, abandonei os livros rapidamente. Decidi que se for aprender a verdade, é melhor encontrar alguém que conheça ele. Então, encontrou alguém? Acabou que não precisei procurar muito. Um colega da academia, assistente do professor Premetine Shakespeare's Log, disse que Ogierd foi um Everett que se encontrou com o professor múltiplas vezes. Parece que Ogierd pediu para o professor fazer algumas pesquisas. O professor ficou tão animado que ficou louco. Começou a guardar suas anotações com tanto afinco que nem o assistente podia vê-las. Onde encontro esse professor? Aqui em Oxenfurt. Enfiado dentro da sua casa no terreno da academia. Caçadores de magos protegem a porta. Caçadores de magos na porta? É prisão domiciliar? Não sei dizer. Alguns da faculdade chamam ele de traidor. Dizem que se vendeu aos caçadores por um punhado de ouro. O assistente, por outro lado, insiste que o professor quer eles lá para proteção. Proteção contra o quê? Eu não sei. O que você acha? Ele certamente é útil para eles. Um especialista em magia negra e no oculto é um tesouro do conhecimento. Se ele realmente ficou louco, eu não ficaria surpresa se estivessem usando ele. Preciso falar com esse professor. Nós vamos juntos. Há guardas redanianos em toda a academia. Duvido que você vá entrar sozinho. Guardas nunca me impediram. Você sabe disso. Sim, mas machuque esses e eu vou ter que cuidar deles. Além disso, podemos encontrar... Um, é outro jeito. Um, é outro jeito. A Chave Menor de Guilham Alboco Como sobre demônios, bem empoeirado No espelho quebrado, sem sinal de impacto Não foi um acidente Irigente de prata Não conheço o emblema Parece não ser usado há anos Franco? É você? Deixe o pinico no lugar de sempre E leve a louça Eu não vou comer hoje Professor Shakeslock Que diabos! Como você entrou? Saia! Eu não sei de nada Não quero saber de nada Entende? Não, não, não Fora! Não vou machucar vocês Aquele demônio te enviou Tenho certeza Que demônio? Fingindo ignorância, hã? Por favor, você sabe Gauter Odin? O mal encarnado? Ele não me enviou, mas estou aqui por causa dele Sou um bruxo Um... um mutante? Sim, pode ser Por que há guardas do lado de fora? É um prisioneiro? Proteção custodial Essa é a frase Proteção Quando eu não posso decidir minha vida Nem respirar sem permissão deles O que eles querem de você? Você pode não saber Mas sou um dos maiores especialistas no oculto Especialistas vivo, digo Meu mentor era o incrível professor Lionel Van E você coopera com os caçadores de bruxas agora? Cooperar? Hã! Como se tivesse escolha Eles são ignorantes Mas não são o suficiente para ignorarem O que sei sobre magia Bruxas Feiticeiras E tudo mais Conhecimento que usam para fins barbáricos Mais além do meu controle Vim aqui porque preciso de informação Acho que só você tem a que procuro Hum... um bruxo Então acontece que não devo temer Não sou uma criatura pós-conjunção O que Ogierd von Everett queria de você? Amaldiçou o dia que olhei para aquele homem Ele apareceu na minha porta certo dia Oferecendo um saco de ouro Se eu pudesse descobrir quem Gauter Odin é E como se livrar dele Eu concordei Tal assunto é minha especialidade Precisava de dinheiro Me debrucei sobre incontáveis tomos Analisei incidentes obscuros e folclore Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard A biblioteca lá onde encontrei a última informação Sobre a misteriosa entidade Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás Em muitas culturas, sob muitos nomes Mas sempre como o mal encarnado Nessa terra, chamamos ele de Gauter Odin Às vezes, Senhor Espelho ou Homem de Vidro Ao decifrar rabiscos antigos Eu fiquei cego Porém, aprendi muitas coisas Por exemplo Ele brinca com suas vítimas E prospera principalmente através de pactos Contratos aparentemente inofensivos Que levam as partes à loucura O que há com as coisas? Essas runas? O que elas significam? Elas me protegem Aqui, o mal não pode me tocar Como você sabe? Ele mesmo me disse Ele me visitou uma vez Um encontro fascinante Eu já estava cego Mas ouvi claramente Ele sorriu para mim Disse que estava honrado Por eu ter me interessado nele Ele desejava me agradecer E explicar que se interessou por mim também Desenhou o círculo E disse que eu estaria seguro nele Sua forma de me pagar Entende? Já tentou sair dele? Se você tivesse ouvido a forma Como ele disse Estaria tão certo quanto eu No que aconteceria Sabe alguma coisa sobre o homem? Gaon Terodin não é homem Ele é o mal Mal que assume várias formas Esqueça sobre ele ou morra Você está vivo Vivo Mas ainda vivo Com constante medo Daquilo que aprendi sobre ele O Guerd assinou um desses pactos com ele Dedução brilhante Mas adivinhou o porquê? Você deve saber Que ele vem de uma linhagem Rica e influente Ele deve vir Se a família de sua amada Fosse aceitá-lo Mas você sabia Que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um pária Pobre A família de Iris Uma casa forte Não aceitava isso Não casariam a filha Com ninguém O Guerd E Odin Um encontro e uma encruzilhada Um desejo Um pacto de sangue E um preço a ser pago O Guerd Matou o próprio irmão Não 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 Deduza Bruxo Odin age direta Ou indiretamente Hã? O Guerd meramente assinou A carta de sangue No dia seguinte O irmão morreu O Guerd te contou Tudo isso? Ele precisou Como mais eu analisaria Seu caso? Isso faz parecer Que é uma doença É pior Muitas doenças São tratáveis Mas brincar Com o mal E remédio Pode ser mais Difícil de achar Por que O Guerd Quer se livrar De Odin? Ele conseguiu O que queria Conseguiu? Seu coração Se tornou frio Como gelo Seus sentimentos Por sua esposa Pela qual sacrificou O irmão Secaram Ele perdeu Tudo o que amava Ele queria Algo assim? Não Odin te dá O que deseja Não o que quer Todos que assinam O pacto Aprendem a diferença E morrem Por isso Todos Não há como Se livrar dele Matar ele Quer dizer Matar o mal Não Mas os Anais Falam de um homem Que desfez o seu pacto Derrotando Odin Em seu próprio jogo Quer dizer Odin usa contratos Palavras Duelos De astúcia Desafie ele Para um duelo Ele vai aceitar E pode ser derrotado Mas lembre-se Mas lembre-se Há apenas uma aposta A única coisa Que ele realmente deseja Almas humanas Odin marcou o meu rosto Odin marcou o meu rosto Tem como me livrar dessa marca? Uma marca? Não há menção disso nos tomos Estranho Estranho A menos que Que desapareça Assim que o pacto se cumprir Se eu desafiá-lo E terminar com o pacto Desta forma Ele vai desaparecer? Hum, isso eu não sei O único homem Que obteve sucesso Não tinha marca Obrigado Me ajudou muito Bom Muito bom Ah Se sentir útil Depois de tantos anos Trancado Vivendo com medo Ora É um prazer É um prazer